Criada em 1969, a Embraer surgiu em um setor de desenvolvimento de aeronaves do CTA, Centro Técnico Aeroespacial. É a terceira maior fabricante de aeronaves civis do mundo, atendendo tanto os mercados civil e executivo quanto militar. Inicialmente, modelos turbo-hélice eram utilizados nas rotas de menor densidade e aeroportos pequenos. Depois vieram modelos de jato para voos dentro e fora do Brasil. Vamos conhecer dois modelos importantes da história da aviação brasileira, expostos aqui no Memorial Aeroespacial Brasileiro, em mais um episódio dos Caçadores da Aeronave Perdida. O Embraer 110 Bandeirante Papa Papa Sierra Bravo Índia foi construído em 1974. Voou pela VASP, TAM e Pantanal até ser encostado e retornar à Embraer em 2000. Esse modelo de avião foi o primeiro produzido em série pela Embraer, trabalhando o conceito de aviação regional. Começou a ser desenvolvido em 1965 e dos três protótipos originais, denominados Emb-100, o primeiro pertence ao acervo do Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro e o terceiro encontra-se em exposição permanente no Parque Santos Dumont, em São José dos Campos. No espaço interno do Memorial localiza-se o segundo protótipo. Seu restauro integrou as comemorações do 40º aniversário de seu primeiro voo, ocorrido em 1968, antes mesmo da criação da Embraer. O interior foi refeito em detalhes com itens, texturas e tonalidades mais fiéis possíveis aos do modelo original. O centro histórico da Embraer tem um modelo do avião bandeirante, onde os visitantes podem entrar na cabine de passageiros. Também possui partes em corte com placas identificando a função de algumas partes da aeronave. A cabine de comando é fechada, mas é possível a visualização de seu interior. Foram fabricados 498 aviões bandeirantes, sendo que boa parte continua voando até hoje. Várias adaptações foram feitas para diferentes fins, como de pesquisa científica na área de meteorologia. Essa exposição itinerante aconteceu no Museu Cataventa, em São Paulo. O Embraer 120 Brasília é um avião turbo-hélice bimotor pressurizado voltado para o transporte. Seu projeto remonta a 1974, quando ainda era chamado Araguaia. O protótipo exposto de matrícula Papa Tango Zulu Bravo Alpha foi restaurado pela Embraer em parceria com o Senai. Foram entregues 352 aeronaves para 33 operadores internacionais. Devido a sua capacidade de pousos e decolagens curtos, o Brasília é utilizado pela Força Aérea Brasileira em viagens oficiais e também por algumas companhias aéreas regionais que operam na Amazônia. Sua fabricação foi suspensa em 2001.